Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com a entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, para o vídeo de hoje eu trago aqui uma bombeta. Cara, começou a aparecer para geral, e a gente não está falando de um ou outro não, para geral, a nova PSN Plus Premium com o streaming de jogos até Play 3 para a galera no PS5 no Brasil. E a gente vai comentar sobre isso, o que isso quer dizer, será que é uma resposta da Sony com aumento, para melhoria e etc. A gente vai passar isso e mostrar para vocês também, certo? Antes de começar, como sempre, também clicar aqui embaixo no gostei. Isso ajuda demais o canal, se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações no YouTube. Não manda as notificações para vocês, hein galera? São vídeos todos os dias. Diferente de Plus, diferente de Plus tem a Play Flix, que cara, jogos que você jamais terá em Plus você tem na Play Flix. E o link está aqui embaixo na descrição, ó, está acabando, até o dia 25, falta 5 dias para acabar a promo aí, hein? Custo de um game, vai por 6, 12, jogar os jogos que quiser. Antigos aos lançamentos, os que lançam e entram também, então não existe melhor. Cara, praticamente todos os games da atualidade, Playstation, tem uma variedade gigante, jogar muito e curtir muito pelo período. Está aqui embaixo o link e o segundo link na descrição para o Zap, para você tirar sua dúvida lá, caso a gente interesse. Além disso, nas promos de setembro tem console PS5, console PS4, console Xbox, console Retro e também uma variedade de jogos. Os melhores da atualidade estão na promo, os antigos aos lançamentos também e as pré-vendas dos nossos que vai sair. Com certeza deve ter jogos de interesse. A categoria está aqui embaixo e são várias partes com vários games. Hogarth, League, Lord of War, Call of Duty, Resident Evil, tem todos aí, Farquaz, jogo para um The Delice, tá? Pois bem, começando agora o vídeo falando sobre isso que acabou de sair. Eu até fiquei curioso, ontem eu olhei isso e falei, mano, será que tem alguma coisa a ver? Porque hoje até eu fiquei até 4 horas da manhã jogando, exato, jogando, fazia tempo que eu não tirava um tempão para ficar jogando. E quando eu liguei meu videogame, o PS5, eu entrei na Plus para vestir alguma coisa lá para pegar, só para olhar o catálogo mesmo, porque eu não tenho Plus na verdade, eu não tenho Plus, porque para mim não compensa, sempre já falei disso aqui no canal, pagar ali o preço que custa, agora muito mais caro, né? Muito mais caro para jogar aquilo que está lá, aquelas coisas ruins, então eu não sou. Aí eu entrei lá como mania, né, para dar uma olhada se tinha coisa nova, porque ontem entrou os novos jogos de setembro da Plus, esse Deluxe, e ali de cara, juntamente, eu vi um negócio na aba Plus, isso daí, ó. E não foi só para mim, como eu vi uma notícia aqui agora, que saiu para todo mundo no Brasil, exato, apareceu aqui no Brasil o streaming na nuvem. Basicamente, quando você aperta ali na aba, ó, streaming nuvem ali embaixo, ó, dá um erro. Mas, isso, isso simplesmente deixa claro que alguma coisa aconteceu que eles estão testando, claramente, e apareceu esse bug visual. Simplesmente foi isso. Isso já aconteceu várias vezes no passado, antes mesmo de existir essa Plus com esses planos novos, aparecia esses bugs ali, e é porque estava testando. Mais tarde aconteceu. Então, não venha falar, ah, é só um bug e tal, que não vai dar em nada. Quando isso chega a ser de cara, para todo mundo, cara, quando é uma pessoa ou outra, beleza, talvez. Mas foi para todo mundo, cara, no PS5. Quando é assim, mano, é porque tem coisa aí, tem coisa aí, né? E ali fala, stream da nuvem, faça stream de jogos PS5 selecionados, testes de jogos, de títulos de biblioteca de jogos. E sabe o que é interessante do stream na nuvem? É porque ele é presente só na PS Plus Premium, que não está no Brasil, e que a gente tem informações, e que a gente já chega a acreditar de verdade mesmo, que é bem provável, que uma hora vai chegar no Brasil, né? A Plus Premium. Que sim, é uma Plus melhor, porque, diferente dessa Deluxe, que pelo amor de Deus, é horrível, né? Tem nada, e proporciona um catálogo de classe, não tem nada também. Preço alto, e não proporciona bosta nenhuma. A Prima, ela é diferente, porque ela tem um streaming, e além do streaming de você poder jogar os jogos sem baixar, se o caso da internet for boa, e quem gosta de jogar por nuvem, também tem os jogos de Play 3. Exato, os jogos de Playstation 3, alguns games para acessar via nuvem e tal, o que acaba sendo interessante, né? Basicamente, não todos os games, mas tem. Aí agora, isso seria a resposta da Sony com o aumento da Plus? Seria? Porque igual, subiu no mundo todo a Plus, não foi só no Brasil. Só que o mundo todo subiu, e tem muitos países que já tem a Plus Premium. E mesmo assim, com a Plus Premium lá na gringa, com o aumento também na gringa, a gringaiada está tudo reclamando. Porque não explica, mesmo com a Plus Premium, com stream de jogos, para baixar, jogar sem baixar, certo? Não explica o preço novo, porque subiu consideravelmente. O preço da Plus não é novidade para ninguém. Que o preço de 40% a mais, com o Plus Premium, com stream de jogos, com o catálogo que está, não explica o preço alto. 40% a mais. Então, assim, seria a resposta da Sony? Pode ser que sim. Ela esteja testando para trazer para os países que ainda não tem o stream de nuvem. Investindo em data centers, etc, como a gente sempre fala. Agora, mais que nunca na cara da gente aí. Aparecendo para geral. Então, nas próximas semanas, dias, sei lá, já deve ter alguma coisa. Mas, será que é por isso que a Sony aumentou? Como eu disse, não. Eu não acredito nisso também. Por quê? Os outros países que já tem a Plus Premium subiu também. E a galera continua reclamando do mesmo jeito. Mesmo o aumento não explica jogar em nuvem por essa questão. O que explicaria realmente o aumento, para a gente falar, não, tá beleza, para aturar o aumento, seria colocar coisa boa dentro do serviço. Não é você baixar, você jogar sem baixar o jogo, não. E ir em nuvem. Uma novidade dessa. E sim, mais jogos bons. Às vezes, um jogo aqui, outro ali, mais lançamento. Saiu pouco tempo. Coisa que a Sony não vai fazer. Então, o aumento para a função. Que isso aqui é uma função, jogar por nuvem. Tá ligado? Por função, jogos de Play 3. A galera, tem os jogos de Play 3. Tem, mas é alguns também. Saiba que os jogos de Play 3 não é todos, tá? É alguns. Se você for colocar na caneta, você pega a sua caneta aí e vai analisar. 500, quanto que tá? Tá tão caro que até sumo o preço. Ó, a Deluxe. No caso, seria esse plano para quem é a Deluxe. Aí seria com a nuvem. 540 por ano. Esse valor, você quase compra um Play 3, na minha opinião. Praticamente compra. Na LX Zona da Vida, você compra já um Play 3 de boa com esse preço. Aí você vai jogar o que você quiser, cara. Na Plus Premium, você ainda vai ter que, como se diz, ir lá e jogar por internet. A latência cai, se a internet não tiver boa, você não vai conseguir jogar direito. E não tem todos os jogos. É sempre o que a Sony quer que esteja lá. Com esse preço, um ano só, você pega um Play 3. Você faz o arraso, meu amigo. Aí você joga o que você quiser, tá ligado? Com o Play 3. Na minha opinião, vale muito mais a pena. Porque só por nuvem, muita gente gosta de jogar sem, tem que baixar e outros não. Porque isso vai muito de internet. Muita gente não tem uma internet muito boa. Latência, oscilação, etc, etc, etc. Ah, o botão quer dizer, então, que isso é ruim. Não é que é ruim. Tá melhorando um pouco a Plus. Melhorando. Mas que ainda não vale o preço. Não vale isso daí. Porque é um recurso. Isso é recurso. Na minha opinião, eu ainda continuarei, mesmo tendo, eu continuarei não sendo Plus. Porque pra mim não compensa. Eu tenho um Play 3 aqui. Tá lacrado, mas eu tenho aqui, ó. Olha o controle dele aqui. O outro. É um dos consoles que eu mais jogo. Eu prefiro ligar meu Play 3 aqui, escolher o jogo que eu quero jogar. E jogar sem ter que jogar por nuvem, no caso de Plus Premium. Sinceramente. Certo? Agora, se fosse mais em conta, beleza. Enfim. Essa é minha opinião. Beleza? Saiu essa informação. Agora é só a gente esperar nos próximos dias pra ver no que vai dar. Tá bom? Ah, isso se essa Sony não vim com alguma lorota. Porque no bug visual aí a gente viu, ó. Faça stream de jogos de PS5 selecionados. Ou seja. Vai que a Sony faça mancada e nem ponha jogos de Play 3 também. Se pôr de Play 3 ainda dá pra aturar. Né? Agora e se não colocar? Porque aí fala. Faça jogos de PS5 selecionados. Alguns jogos teriam stream. Se for pra só streamar jogo de Play 5, cara. Que estão na Plus pra não ter que baixar por nuvem. Pelo amor de Deus, cara. Aí não. Vamos ver os próximos episódios pra entender melhor isso daí. Né? E o vídeo foi esse. Comenta aqui embaixo o nome de vocês. E até o próximo vídeo. Tamo junto a todos. Falou e fui. É nóis. E até o próximo vídeo.